Fala, galerinha da internet aqui quem fala é Renan Bem-vindos a mais um dia no canal É no leite, deixa a vinheta Hoje a gente está aqui para mostrar um pouco do nosso dia a dia aqui na casa da tia Renata Nós estamos a brincar com vocês quando em ver Eu quero ver sobre o Rio do Terra com a nossa caçominha Piara Isso que é bom, toda criança gosta de uma verdadeira terra Quem não gosta, não é? Me diz, eu sei que a criança que está me assistindo que não gosta de uma terra Que gosta de uma terra, bota aí embaixo nos comentários Agora a gente está brincando e aqui Piara, Piara, Piara Para, Piara Não pode E a Ei, vem cá Então galera, se você gostar desse vídeo Te deixe um like, se inscreve e aperte o sininho Valô! E aí E aí E aí E aí Obrigado.